Acho que esse primeiro ponto que você tocou é muito importante. A gente tem que hoje realçar a entrega e o profissionalismo dos jogadores. Não só no jogo, no dia a dia de trabalho e na recuperação. Qual é o contexto do jogo? O contexto do jogo é que em 30 dias esse foi o nosso décimo jogo na sequência. E nós enfrentamos um adversário que é fogo contra fogo em relação à nossa forma de jogar. Pressionante, busca ser dominante, busca ser agressivo, busca ser vertical, busca se impor no campo de ataque. E muito intenso na sua forma de defender, na sua forma de atacar. E foi um adversário que, além de muito jovem, muito enérgico, muito bem treinado, não jogou no meio da semana. Além de não ter jogado no meio da semana, não viajou para jogar fora no meio da semana. Então o contexto do jogo é que nós tínhamos a vantagem do mando de campo, mas tínhamos uma desvantagem enorme em relação àquilo que era possível fazer para preparar esse jogo. em relação àquilo que era possível fazer para se recuperar de nove jogos na sequência para enfrentar um adversário com essas características no décimo jogo. Então esse é o ponto crucial do jogo. E isso só foi possível por causa da entrega dos jogadores. E eu reforço, é a entrega dos jogadores não só dentro de campo. É a entrega deles no dia a dia de trabalho e no que eles fizeram de concessões e de sacrifício para ter uma recuperação bem feita em vários desses jogos, não só nesse último. Então esse é um ponto fundamental. O outro ponto é que todos os jogadores que têm trabalhado de forma honesta, com espírito coletivo, investindo nas funções que têm que fazer para que o coletivo seja organizado, seja eficaz, eles têm elevado seu nível de desempenho, o Verón é um desses, mas eu acho que esse é um momento de a gente realçar, do ponto de vista individual, a capacidade de todos valorizarem o esforço coletivo e o esforço coletivo que eles estão conseguindo fazer dentro de campo. Então eu sempre falo para eles, a gente precisa ter uma coletividade com a individualidade. A individualidade sozinha não vai resolver. uma coletividade que funcione, que haja comprometimento, responsabilidade e que, claro, eles tragam para essa coletividade a qualidade e as suas características positivas. Individualmente eles vão se beneficiar de um todo que funciona. Então a gente fica, lógico, feliz pelo Verón, mas ficamos felizes por todos, de uma forma geral.